Contar desde o começo, né? Sim. Deitado lá na minha casa. Minha mãe tinha feito a comida que eu mais gosto, né? Picadinho. Pô, minha mãe não tem comida melhor. Não tinha, né? Picadinho com legumes? Picadinho com feijão e arroz, eu gosto. E o tempero dela era muito... Da mãe, então? Aí minha mãe tinha feito picadinho. Ela falou, meu filho, eu fiz picadinho. Vem almoçar aqui, 8 horas da noite. Eu deitado lá na minha casa. Aí eu, tá mãe, eu tô indo aí agora. Saí. Quando eu tô num determinado ponto da cidade, eu já ando no meu carro patrulhando, né? Polícia, né? Já ando bem assim, ó. Vendo se pega alguma merda, né? Caçando. Caçando, né? Até no meu carro eu fico assim. Aí... No momento que eu olhei pra parada de ônibus, tinha um vagabundo com a arma na cabeça de uma senhora de 65 anos, com a arma apontada assim na cabeça dela. Ela entregou a bolsa, entregou tudo. Uma senhorinha. Aí... Falei, não. Vai ser ataque soviético, meu irmão. Não acredito. Não acredito no que eu tô vendo. O trânsito assim. Aí... Ele correu com a bolsa, guardou a arma, correu com a bolsa dela na mão, e subiu em cima numa moto. E eu vendo tudo atrás deles. Colado. Colado. Aí eu falei, não. Vou botar pra cima. Fui. No determinado ponto eu fiquei preso no trânsito. Aí eu desci, eu já coloquei logo o colete, e pedi a proteção do papai do céu, né? Sem eles nós não somos nada, né? Meu Deus me proteja. Que eu vou recuperar tudinho dessa senhora. Aí eu... Parei o trânsito, pedi do senhor pra afastar o carro, porque eles passaram, e eu fiquei preso no trânsito. Aí eu entrei num... Eu entrei entre uma bracha bem pequenininha, fui bem... Consegui me sair. Aí eu perdi a revista. Eu olhei, puta merda, perdi. Quando eu vejo, quando eu olho, eles estão num retorno. Na frente do carro que eu tava. Aí eu vim... Ele ia vir de frente pra atura? Não, ele ia passar pro outro lado na mão, ele tava num retorno. Só que em vez dele ficar atrás de um carro, que eu não ia conseguir enxergar isso. Eles não sabiam, pô. É, não sabia que eu tava atrás. Eles só são brabão na surpresa, na covardia. Aí... Ele... Na beira da pista, doido que o sinal tava fechado pra eles. E um monte de carro passando o sinal aberto pra mim. Aí, caralho, quando eu vi, eu já topei com eles de novo. Eu falei, agora? Dei no meio da moto deles pro carro. Eles voaram. Eu dei, foi na perna dele. Eu vinha mais ou menos uns setenta. Mais ou menos. Dei no meio da moto. A moto ficou presa debaixo do carro que eu tava. Eles já saíram no pinote. Correndo. Aí eu já tava de colete, né? Corria atrás. Quando eu corria atrás, eu tava numa distância longe. Eu ouvi... Eu ouvi um disparo. Eu só fiz revidade lá pra... Toma, queda. Sei que eu ainda acertei em sete tiros nele. É esse aí o vídeo. E... Então... Primeira... A tua abordagem foi de carro. Foi de carro. Tu já chegou... Igual um trator em cima dele. Bum. Foi. O mal... Caiu integral ainda correndo. Correndo, correndo. Que carniça, mano. Vai dar pra ver aí. Vai dar pra ver ali. Na hora que eu dei a moto, caiu. A moto roubada também. Ainda recuperei uma moto que eu não sabia que era roubada, né? Moto roubada. É... Salvou dois... Foi. Recuperei a moto... E eu cheguei. E a bolsa espertense da senhora. Peguei um amigo. Eu fugi, né? Na hora, né? Fugi. Que eles não iam fazer a mesma coisa? Eles não fugiram. Esse vagabundo, esse leprendo. Aí eu fugi. Cansado de responder o processo, né? Deixei acontecer, né? Deixa... Me identificaram e eu vou... Vou lá. Vou me apresentar, né? Mas, enquanto isso... Aí, depois de... Duas semanas, boiou o vídeo. Porque atrás do meu colete tinha escrito Polícia Militar. Aí... Policial paisando esse vídeo aí. Policial paisando. Mata assaltante. Um portal colocou lá de esquerda. Logo... Tocou logo o terror lá. Botou assaltante, então tá bom, né? Não, não, não. Botou mata jovem, não? Não, colocou... Suspeito, suspeito. Suspeito. Padrão. Aí... Infelizmente. Aí eu sei que... Ele veio óbito, né? Sete balaços na cara dele. Aí eu... E o outro fugiu. O outro fugiu. Dava pra eu pegar, né? Dava pra eu pegar. Só que eu fiquei pensando... Porra, o carro tá lá todo aberto. Aí eu voltei... Problema. Eu vou lá... Deixa que... Já... Já recuperei. Juntei a bolsa da senhora. Peguei um... Um amigo próximo. Pedir dele pra entregar lá na delegacia. Onde foi entregue a moto. Foi entregue todos os pertences. Dela. Dinheiro. Celular. Tudo dentro da bolsa. Entreguei tudinho pra ela. Foi entregue tudo, né? Foi entregue tudo. E aí... Depois... No processo apareceu os vídeos, foi isso? Depois de um ano me denunciaram. Me denunciaram no portal. Quando me denunciaram, colocaram minha cara lá e... Todo mundo... Viu que tinha sido eu, né? Que aparece no vídeo, né? Pelo corpo dá pra reconhecer. Fui lá me apresentar lá na delegacia. Sim. Aí a imprensa tava lá e... Vieram conversar comigo, né? E aí é aquela entrevista clássica lá, né? Foi, foi. Daquele jeito, meu irmão. Tá. Vamos mostrar o vídeo, então? É... Vamos soltar o vídeo? Cadê? Cadê? Rapaziada, é... Nós estamos olhando pra lá porque nós temos uma TV de retorno. Só que tá passando aqui pra vocês. Certo? Então nós estamos assistindo ali. O vídeo já tá rolando, né? Acabou de acertar. Volta aí, Thiago. A atenção que é em cima, o carro... É porque a cena é lá atrás, né? Hein, Sargento? A cena é lá na rua, né? É na rua, na rua, na beira da pista aqui. Passou o ônibus. Eles já estão na beira da pista aí, ó. Vai narrando pra gente aí, irmão. Tu conhece a porra. Ah, lá, jogou. Sim. Os dois correndo. E eu corro atrás de colete. E aí tu desce. Colete, é. Quando chega no... Ainda dá pra ver se der o zoom, dá pra ver eles caindo. Um deles caindo de cara no chão. Sim. Tô respondendo esse processo aí. Sim. Sim. Beleza. Pode voltar pra imagem aí do podcast. É... E aí tem a imagem da moto, né? Da moto, é. A moto, é. A outra.